e pronto roupa estendida agora é só aguardar que sequer meu deus quanto trabalho agora tem também ir à cidade pagar algumas contas pois é pois é pois é pois é pois é pois é hoje ainda não viu chavinho ele está em casa deixa eu ver chavinho 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 quem está aí não claro que está você acabou de responder se sabe por que pergunta saia já daí tá bom já se viu dormindo até esta hora pronto está aqui o que que você quer que está dormindo até esta hora ah estava muito cansado cansado você não faz nada claro que faça o que é só de aguentar você e o kiko ó chavinho que isso vocês me cansam sério sim 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 besteira vamos brincar não não tô assim não por que não por que não chavinho você está doente claro que não então você precisa de alguma atividade precisa se ocupar não eu não preciso não ocupar eu estou bastante ocupado fazendo o que estou ocupado dando um jeito de não fazer nada ah meu deus está falando igual meu pai isso 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 não estou achando graça nenhuma chavinho chiquinha o que que você quer em nada não quero nada o que é papaizinho lindo querido venha já aqui sim papaizinho lindo querido o que foi papaizinho lindo eu preciso de um balde para retirar os entulhos do trabalho que eu fiz veja se me consegue algum mas papai onde eu vou arrumar isso e eu que sei se soubesse eu mesmo faria tá bom vou dar um jeito e agora onde eu vou arrumar um balde chavinho você tem um balde para me emprestar balde é não seria aquilo ali hora é mesmo nossa que sorte posso usar eu acho que sim obrigada chavinho pronto papaizinho lindo querido conseguiu seu balde aqui papaizinho lindo muito bem filhinha vai resolver o meu problema era exatamente disso que eu estava precisando obrigado obrigado de nada papaizinho lindo querido obrigado filha pronto problema resolvido vamos voltar a brincar pronto chavinho isso 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 muito bem nossa finalmente terminei agora vou me livrar dessa sujeira toda que sujeira deixe-me buscar uma vassoura para limpar essa bagunça e aí tudo que eu vou te fazer e aí 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 Chaves? Você está rindo de mim, Chaves? Tô, tô sim. Muito engraçado. Chaves, você não vai comer a cara, Chaves? Hein? Você não vai comer a cara? Você acha engraçado, é? É, foi muito engraçado. Aê? Vamos ver se você acha engraçado. Vamos ver. Espera um pouquinho. Vou te mostrar, Chaves, qual é a graça, tá? Quero ver se você acha engraçado, Chaves. Aqui. Você vai ver, Kiko. Você vai ver. Eu vou te pegar, Kiko. Eu vou te pegar. Agora você vai ver, Kiko. Vou te dar uma baldada na cabeça. Você vai ver. Mamãe, mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Não, 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 não. Não faça isso, Chaves. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Socorro, socorro. Chaves? O que você está fazendo? Pare. Dá esse balde aqui. Toma aqui. Vai. Dá isso aqui. Pronto, criança. Se acalmem. Se acalmem. O que está acontecendo aqui? O que você está vendo? Pronto. Finalmente, consegui cumprir com minhas obrigações. Agora, vamos ver se minhas roupas já secaram. Meu Deus, mas o que houve aqui? O que está acontecendo? Kiko, o que você está vendo? Ele queria bater em mim com o balde, mamãe. Ah, mas tinha que ser. Basta a gente virar as costas um minuto e a gentalha toma conta. E ainda por cima, com o meu balde. Senhora, senhora, calma, calma. Eu já explico. Só não estou entendendo mal coisa nenhuma. Meus olhos me dizem claramente o que está acontecendo aqui. Não, senhora. Não, não, não. Eu já te explico. Só, 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 calma. Um minuto, só, só um minuto. Minuto, nada. Toma. Gentalha, gentalha. Vem aqui, Kiko. Não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe, sim, mamãe. Gentalha, gentalha, gentalha. E da próxima vez que quiser bater com o balde na cabeça de alguém, vai bater na cabeça da tua avó. Seu Madruga. Seu Madruga. Seu vovózinha gosta de levar um balde na cabeça? Ah... Toma! Copicurinha, quem tem paciência? Tchau, tchau.